Bem-vindo ao curso de pós-graduação em Gestão Estratégica da Fatesa. Parabéns por você estar buscando se desenvolver para encarar o mercado de trabalho e aproveitar as oportunidades. O nosso curso irá proporcionar a você uma visão 360 graus de uma empresa, abordando as principais funções gerenciais e desenvolvendo também características socioemocionais, como, por exemplo, liderança, negociação e comportamento empreendedor. Para você poder focar melhor o seu desenvolvimento, o curso é estruturado em quatro ênfases. Finanças e Contraladoria, Empreendedorismo, Marketing Digital e Recursos Humanos. Nosso corpo docente é formado por profissionais de alto nível, com muita experiência corporativa e acadêmica. Você irá aprender com a prática. Vem estudar Gestão Estratégica com a gente na Fatesa. E se você tiver dúvidas ou precisar de algum esclarecimento, entre em contato com as nossas equipes através dos vários canais disponíveis. Esperamos você em nossas turmas 2020. Um grande abraço e até breve!